Fala aí galera, beleza? Aí é o Alessandro Começando aí mais um vídeo aí pra vocês E aqui estou Saindo da cidade aqui que é de Campo Alegre Em direção a Serra Dona Francisca Vim gravar essa parte aí que às vezes tá um Tá bem bonito sabe? Nas nuvens aí já cedo Eu consigo ver, mas na câmera Não sei se vai tá pegando aí né Como ela está no modo de visão aí mais aberto Aí a galera Estamos aqui por Joinville E o tempo assim Chegou a molhar aqui a jaqueta E a calça Essa serração Estamos perto aí do aeroporto Aproveitei Para abastecer Caso que aqui a gasolina ainda é mais barata né Que na minha cidade Ali já é entrada do aeroporto Vamos ver se a gente chega aí meio rápido para dar tempo de De pegar a balsa De pegar a balsa Que faltam 8 minutos para sair E aqui nós temos ainda um trechinho aí de asfalto E daí E daí estrada de chão Então eu não sei se vai dar tempo ou não Vamos ver Falei que aqui a gasolina é mais barata né Paguei R$5,42 E na minha cidade está em torno aí Perto de R$5,70 Então vamos aproveitar e abastecer onde é mais barato né Aqui uns tempos atrás ele estava indo mais sem pila aí para abastecer Agora está indo na casa dos R$80 aí né Para a mesma quantidade Basicamente encher o tanque né Com o tanque vazio Aqui é a estrada em direção a Vigorelli Nenhum avião aí para decolar Olha lá Um aviãozinho pequeno Que nem quando é para viajar aí para algum lugar e tal né Que Como diz é Ido ali para Curitiba Que aqui é bem ruim a questão de Para decolar e tal Agora eu não sei bem certo onde que é o caminho mas vamos seguindo aí o fluxo Daí logo já gravo aí para vocês Então partiu né E aqui estamos aí ó Só seguimos reto ali pela principal Você vem aqui em direção a Vigorelli Aquela estradinha de chão básica Por sorte aqui com a CB é bem de boa né Dá para acelerar tranquilo E ainda chegamos no horário aí ó De pegar a balsa Não vai dar nem para mostrar aí para vocês aí a paisagem Só que mesmo assim está bem feio Então nem ia mudar muito não Que ali tem um restaurantezinho Um barzinho E o tempo bem fechado aí Já mostro para vocês Daí em cima da balsa lá Aí ó galera Travessia concluída aí Pézinho Então bora sair da balsa aí Agora em direção para pegar outra Tempo feio E partiu Vamos ver Tem algum lugar bonito aí No trajeto aí A gente já para também E ali eles não aceitam Cartão Apenas dinheiro Eu tive que passar no restaurante Passar um valor maior Para eles entregarem ali o Dinheiro né Asfalto molhado Diz não chovendo Já está bom né E olhando pelo meio aí da estrada Aí às vezes se vê uns pingão de óleo aí Segundo pingo aí que vejo Aqui nesse trajeto aqui Mais um aí Então tem que cuidar né Onde passa Mais um ó Tá cheio Às vezes o próprio caminhão Coisa assim né Vai e derruba Derrama diesel né Então tem que ficar atento né Tem que ficar atento né Ainda mais agora com asfalto molhado E aqui nós estamos aqui do lado de Itapoá já E a outra balsa que nós vamos pegar Vai ser só Às 11 horas Então nós temos um tempinho aí Para ficar de boa Agora são 9h20 Como eu falei né Tentar chegar sem GPS E seguindo aí a principal né Ainda bem que asfalto aí Esse é um trajeto novo aí Nunca tinha feito né Só tinha ido até ali atrás Ali na Vigorelli né Daí a parte de atravessar de balsa É a primeira vez E ainda vou pegar outra balsa Para São Francisco do Sul Vai sair no centro histórico E hoje está demorando para o sol aparecer O ar frio E para cima do acerto Estava melhor o tempo Então bora né Daqui a pouco mostro para vocês Mais um trajeto aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí